Música Parece um furacão, vai barrando geral Errou da pedreira, esse é o bonde do mal A maior torcida já deu pra perceber Errou, derrou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Parece um furacão, vai barrando geral Errou, derrou da pedreira, esse é o bonde do mal A maior torcida já deu pra perceber Errou, derrou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Parece um furacão, vai barrando geral Errou, derrou da pedreira, esse é o bonde do mal A maior torcida já deu pra perceber Errou, derrou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Parece um furacão, vai barrando geral Errou, derrou da pedreira, esse é o bonde do mal A maior torcida já deu pra perceber Errou, derrou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Errou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Errou, derrou, picolou, vai sanduí até morrer Errou, da pedreira, esse é o bonde do mal